Olá! Na atividade de hoje, vamos aprender qual a origem do Dia das Mães. Você sabe por que essa data foi inventada? Vamos aprender? O Dia das Mães é uma data comemorativa celebrada no Brasil no segundo domingo do mês de maio. A origem do Dia das Mães remota à época da Grécia Antiga, quando a Mãe dos Deuses, Réa, era homenageada no início da primavera. A celebração às mães, como conhecemos, chegou aos Estados Unidos em 1907, pela metodista Ana Jarvis, como uma forma de homenagear sua mãe. A ativista Ana Maria Rives de Arves, que fundou projetos contra a mortalidade infantil e os feridos de guerra. Origem do Dia das Mães no Brasil. Essa data foi oficializada no governo de Getúlio Vargas. O segundo domingo de maio é consagrado às mães, em comemoração aos sentimentos e virtudes do amor materno. A data avisa despertar e desenvolver no coração humano empatia, contribuindo para seu aperfeiçoamento no sentido da bondade e da solidariedade humana. Essa data é muito importante e devemos ter sempre em mente que o Dia das Mães são todos os dias. Agora que você aprendeu sobre a origem do Dia das Mães, vamos fazer a nossa atividade? Faça uma bela homenagem ao Dia das Mães. Eu vou deixar alguns modelos para servir de inspiração. Utilize os materiais que você tiver disponível. Use sua criatividade e faça um cartão com muito amor. Eu tenho certeza que a sua mamãe vai adorar! E aí E aí Se inscreva no canal.